O Grupo Petrópolis, terceiro maior conglomerado cervejeiro do país, atrás da Ambev e da Heineken, está pedindo recuperação judicial por não conseguir honrar seus compromissos com fornecedores, impostos e acionistas. O Grupo Petrópolis é dono de 14 marcas, entre elas Cristal, Petra, Local, Black Princess, Braçaria Ampolis, Cabaré, além de água mineral, refrigerante e energéticos. Conforme a empresa, o pedido de recuperação judicial se deve ao aumento das taxas básicas de juros na economia, além da redução de sua participação no mercado nacional, porque diferentemente das duas maiores, ela vende somente no mercado nacional. Também foi citado o aumento dos custos de produção que, segundo a empresa, não foram repassados ao consumidor. O estranho é que alguns dias atrás eu mostrei que em 2022 o setor cervejeiro teria batido recordes de venda. Parece que algumas decisões do Grupo Petrópolis não foram as mais corretas.